olhinho de sogra, olha pra isso aqui é, dentro vai comer o que, meu brother? estamos com a emergência fashion agora, né? já estamos aqui com a nossa galera da moda que o Lucas e eu, gente, fomos convidados pela primeira vez, inclusive para o baile da Vogue, esse ano e a gente está muito, muito feliz, muito honrado, sabe? eu gosto de moda, sempre gostei sempre assisti o baile de casa e esse ano a gente deve poder entrar lá, né? e eu fiquei muito feliz com isso, porque a gente sabe quando essa galera é seletiva, né? é uma revista muito importante pro mundo todo e aqui no Brasil não seria diferente só que aí também tudo em cima da hora, né? aí tu vai ter que correr aqui, bater já conversei com minha galera minha galera e aí pra ver o que a gente vai vestir um dia, né? porque é um baile de, né? não deixa de ser um baile meio que de carnaval também mas é de moda, né? Fashion e aí a gente tá nessa... como é nossa primeira vez, eu disse o Lucas não vamos fazer nada pra ficar de doido também pra gente ficar igual ontem, sabe? querendo fazer uma coisa doida e ficar de doido então eu não sei se a gente tá indo tentamente se vai ir mais discreto, mais elegante bota um efeito ou outro que tenha a ver com o tema do baile que tem um tema aí vou dar uma rodada hoje aqui e os estalistas também tão vendo aí o que vai fazer então foi tudo muito em cima da hora, né? então não dá tempo pra me mandar fazer mais nada nem nada então é isso então às vezes eu prefiro ir no menos é mais e primeira vez estar no evento vivendo aquilo tá? então eu desejo sorte quando a gente tem em um lugar só, tio bom dia pra você também é a sua casa inclusive agora eu sou o camandante cadê aquela sua amiguinha que tava aqui ontem? ali cadê ela? como é o nome dela? Carol Carol, vem cá tá chegando a Carol é a parte boa dessa amizade a Carol é a parte boa dessa amizade então quer dizer que você é amigo dessa cobrinha amiguinha, hein? ah um pouquinho difícil, mas eu já me acostumei boa entendeu? difícil como? ah, a vida inteira passado é você que ficava em duas horas e meia em ligação com esse cara quando ele tava lá em Penedo? é mas é o que? você é terapeuta dele, é? às vezes é que às vezes ele vem e fala Carol, eu tô com uma emergência, me ajuda agora aí eu tenho que ir já, né? e a voz dele parece uma voz de apresentadora de televisão é o sonho da você e influenciadora influenciadora? é ele é agora, né? mas você vê que ele tá dona mínima, né? que ele se acha às vezes eu chamo ele pra gravar e ele fica lá é, não tem problema a gente trabalha a gente fez um vídeo esses dias passando vergonha que é a nossa especialidade mas... passada a voz dela é maravilhosa de se ouvir e Carol tem quantos anos? 17 você tem 17 anos? juro meu Deus do céu passado como assim? você não envelhece nunca? é, ela tem 17 no chão e você tem quanto, Carol? eu? 11 quase quase como é que você tem 17 anos e amiga de um cara de 11 anos tão imaturo quanto esse cara? ela é minha prima ah, sim porque na vida mesmo não teve escolha entendeu? eu tô aqui numa emergência fashion também vocês acreditam? uma coisa meio fútil mas... dá pra ver, né? é estilo nenhum só lhe dizer eu fui convidado com o Lucas para o baile da Vogue esse ano, querido e aí a gente não sabe o que vestir entendeu? estamos nessa dúvida também, né? a gente não... você sai, meu amor da sua casa aí você deve estar pensando meu Deus, que bobagem isso não, cara no mundo dos influenciadores no mundo que a gente vive a gente trabalha com imagem tô preocupado o que ia não fazer feio? também não queria fazer ah não quero aparecer mais que eu acho que toda vez que você vai a primeira vez no lugar é tipo assim 8,80 mas às vezes eu prefiro pecar por falta de ai, não sei mas eu tô feliz a baile da Vogue, né, cara? sabe que meu filme é predileto da minha vida toda que as antigas sabem que é um chama-se o Diabo Veste Prada é da história da Miranda assim, que eu acho fantástica é um filme que você deveria assistir virou uma chave da minha vida, assim pra hoje eu fazer as coisas que eu faço não vai dar ideia do nome não o Diabo Veste Prada não é uma mulher que é praticamente um cão assim, que é dono de uma revista só que aí ela ensina muito a outra menina entendeu? que a menina sai mais forte maravilhoso é um filme que se você não assistiu assista ai, eu vou sentar justamente nessa cadeira aqui, ó eu soube que ninguém pode sentar nessa cadeira e é justamente a cadeira que eu quero sentar Ed, você traz um prato querido ah, já tava ali montado foi não, peraí deixa aí peraí sua humildade cadê o meu prato aqui lá em casa você já servido, querido vamos isso ai, é? não não isso na mãozinha do tio muito bem isso cadê o negocinho? oi? verdade hoje eu tô com preguiça de colocar até a comida no meu prato o negócio branco que eu nunca sei o nome não ei vamos fazer tudo não, não, não isso aí uma faca e o talher e colocar até aqui eu não vou poder ir não venha isso senão o Brasil vai ficar decepcionado não aprendeu nada ah, com certeza suca no copo dele por favor, querido isso com vontade isso coloque no copo coloque no copinho coloque no copinho dele gente tá vendo que você não educou em 11 anos eu errei sem derrubar sem derrubar se derrubar vai ter que limpar isso Lucas ei, caiu ali olha gente tá inteira a banana não, vai jogar faz se o tio manda muito bem é isso, tá vendo Carol eu acho que na minha casa eu faço tudo por favor Ed, hoje você não vai lavar mais pratos, tá e o dia de folga é eu vou brincar não, vai brincar depois de fazer os deveres entendeu inclusive pega a panela do Ed isso, não Brasil isso isso mais forte que você aprendeu isso lá com a moça lá do churrasquinho não não isso, esfrega esfrega com vontade esfrega, esfrega com vontade ué, o que é mais perto tá não, calma não não, vai vai isso aqui ó eu quero arroz amiga tudo não foi tem assim que você serve tá servindo um pouquinho não é isso não sem a mão sem a mão ó gente quanto humildade passado feijão querido pra morigera isso muito bem isso quero batatinha carne cenoura batatinha carne cenoura é assim que meu Deus meu Deus meu Deus um pouquinho de caldinho não as lições as lições de humildade é o que Carol ele abusa de você né ah mas essa semana vai ser completamente diferente mentira hoje você vai ser você já almoçou eu já pronto na janta ele vai servir tá ótimo querido obrigado esse é o lugar o mais confortável da casa inclusive vou sentar aqui todos os dias enquanto eu estiver é mas hoje é meu você manda ela coçar as suas costas passar ah essa semana ah essa semana vai ser tudo diferente tô vendo que nada mudou tô vendo que nada mudou passar gente começou uma investigação gigantesca agora na Prada pra saber se o sapato é falso ou não é falso entendeu se não for falso a gente tá lascado o babó vai humilhar a gente e aqui tem a mulher falando que é a Valéria da Prada pode me passar as fotos quando puder isso vamos descobrir agora virou uma questão de honra saber se enganar o babá ou não ou se a gente que acha que entende de original e não entende nada mas ele viu assim que ele viu disse que era falso eu achei o que você tem o modelo daquele que é pesado não é? todos daqueles são pesados tava muito leve muito muito leve aí eu falei o peso dele tá diferente deve ser falso a gente ficou achando que era falso é aquela etiquetinha branca você tá se achando que tá verificada não foi? você acordou verificada cadê seu Instagram? tá um milhão em verificada amém filho não a pessoa com um milhão em verificada ela chega em qualquer lugar de boa tranquilo é tranquilamente eu amigo eu fui lá pra Dubai você tinha ido um pouquinho antes e tinha visto os bichinhos né aí fui com as crianças falei amor eu quero ir levar as crianças pra dar comida pra girafa pro bicho chegou lá ah então não pode só quem tem um milhão de seguidores é verificado eu falei mas eu quero pagar não tem problema eita disseram isso aí agora pode voltar amanhã mesmo pra Dubai pois eu vou meu amor vou falar e agora a gente tá vivendo sabe aquela série Black Mirror não tem aquela série a gente tá vivendo exata né Elton vivendo exatamente isso meu Deus os números são mais importantes do que nosso sorriso do que nosso olhar ainda bem que eu tenho tantos números obrigado meninos amos vocês a roupa dele tava feia a minha tava feia a sua da Camila tava bonita ela tava bonita a maquiagem dela tava linda também tava linda não foi? tava linda você viu que a bolsa que teve era um amor? amei dia 14 ainda é 14 agora ainda bem que o marido tá aqui na frente vendo isso preto outro golpe é o melhor não deixar pra você participar da mansão? não, não vem não tá todo mundo lá participando essa mansão no meu aniversário eu não vejo ninguém se movimentar né nenhum de vocês esse ano eu quero ver movimento vai ter piso na casa nova eu mesmo movimento? tava sem fazer o que você fez ano passado piso na casa nova é o que foi vocês o piso? amei eu vou dar logo a piscina que vai trocar tudo já arranjei já arranjei um milhão de cozinha imóvel ai até os nomes a gente arrumou ele falou pra mim você não gosta disso eu mesmo não comemora banhão você não gosta disso preto mas esse cara tem que entender olha a surpresa que ele me faz a minha casa da gente tinha acabado de ser assaltada eu tava operado cirurgiado com dor saindo água de mim e aí do nada a Mariana a Mariana me liga e diz assim olha o carro da polícia está aqui na minha porta acharam os bandidos e eles querem conversar com você aí ela veio desesperado pra casa da Mariana meu Deus meu coração palpitando e vou ver bandido como assim gente? porque você mostra não deixa pra lá entrega pra Jesus aí quando eu chego lá o carro da polícia realmente na porta você achando que era verdade que era amigo do segurança policial da gente achando que era verdade meu coração assim aí quando abre a porta parabéns pra cara eu dei dedo eu não soube ficar simpático eu não soube tipo assim eu fiquei com muita raiva dele muita raiva eu dei dedo ele sai ali você foi muito terrível mas pre mas como é que você reagiria? o carro da polícia na porta sua casa acaba de ser assaltada você com a cara no fantástico aí daqui a pouco a sorte dele foi que eu trouxe Vanessa da Mata aí eu disse meu Deus vou ter que ser simpático porque a Vanessa da Mata puta que eu já ia embora pra casa sabe quando eu gastei ali? em 140 mil pra quê? esse ano eu vou dar só os parabéns mas esse ano é o ano da festa surpresa esse ano ele tá bem é verdade não, mas a intenção foi boa eu pedi desculpa a você depois eu pedi ah, depois eu não podia ter até carro de som gente, mas eu pedi mas era um momento muito frágil da minha vida vocês entendem? hoje eu já reagirei aquela surpresa que vocês fizeram aqui na casa de vocês não foi o que eu mais chorei? foi e não tinha nada disso você não gastou nada foi só a menina que eu conheci a Bela a Bela que eu fiquei viciando a música dela fizeram uma festinha aqui eu chorei e eu ouvi foi verdade foi linda então às vezes não é o que a gente gasta é como a gente é como a gente faz a investigação continua preste atenção ó, nesse sapato aqui o que tá no site da Prado se você perceber aqui ele é cinza vou botar a imagem pra vocês a foto aqui ó isso aqui ele é cinza aqui ele tá preto tá vendo? vou botar a imagem ó pera aí e dentro do sapato ele é branco não é prata aqui é prata tá vendo? Lucas ei tô achando que o negócio do babá é original então ele é original é original é original é original é passado a gente não conhece o que ele fez passado eu não quero ver ele fazendo ligação de vídeo pro babá eu tenho desculpa passado aquele lacre que a gente não tá acostumado a ver é utilizado só quando compra pela internet oi? tira passado mas explica dentro que não é tão confortável aí eu acho que já é um problema na trágua passado alguns de vocês começaram a falar Lucas é original o sapato aí fiquei passado mas liguei pro babá o Vá passado passado e ele mandou compra pra a gente julgou meu Deus a gente não vocês julgaram eu sei eu filmei porque eu caí na de vocês vocês disseram assim é falso Lucas quem levantou essa pauta? você foi você que levantou você levantou eu falei amigo é muito mais leve do que os seus eu nunca vi esse fecho na prada ai meu Deus a humilhação vem eu já vi príncipe oi eu nunca comprei nada na internet foi mesmo foi e é original o sapato o maninho o homem ficou descobrindo até que foi do Cidade Jardim não foi? do Shopping Cidade Jardim que veio porque a Ellen tinha dito pra mim que era falsa você foi olha então aí eu fiquei preocupado porque assim a gente já tava falando com a mulher que a gente tinha contado pelo site e aí a mulher disse assim me diga o que aconteceu qual foi o problema por isso que eu mandei até pra você o áudio perguntando o que foi que aconteceu aí você não me falou ele tá saindo da cor é porque ele tava comparando não, não é que ele tava saindo da cor ele é bem bonito o que eu tenho agora o falso vai ser eu tá vendo Lucas eu não falei pra você que era original rapaz eu falei pra você o Carlinho não entende de dentes o Carlinho e o Lucas não entende de dentes eu comprei a original eu falei pra vocês pelo amor de Deus olha você é tão lindo o sapato a minha cara foi pelo site oficial rapaz é a minha cara vou usar hoje mesmo quando você falou que era da parda eu disse misericórdia foi tudo brincadeirinha eu fiquei aqui morrendo que vergonha o importante é o seu amor também que é verdadeiro você arrasou muito no presente não é todo mundo que dá um presente cara desse não foi quanto que você gastou? foi 8.600 olha que irmão do coração bom você é o irmão único eu te amo um beijo parabéns por ser quem você é original original não é falsa falsa é quem te julga lindo 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 o sapato o sapato é a minha cara babau a verdade é que ele vai trocar viu já tô em São Paulo tô em São Paulo já eu posso ir lá trocar maninho vai ficar com raiva não né tô brincando eu amei ele viu agora vou dizer você ganhou tantos pontos assim comigo cara porque a pessoa dá um sapato de nove mil reais um irmão a pessoa tem que caramba me emocionei você é o irmão único parabéns por ser quem você é cara parabéns nunca digam que te digam julgaram tanto você meu irmão não acredito nisso não porque gente assim é falsa caramba vocês aí falando as histórias maninho mas bem logo vivindo de você você não me daria nada não rapaz não mas é sério mas olha do fundo do meu coração parabéns parabéns e outra não é pichado não no meio eu vi que é tinta original agora que eu passei de novo o dedo e qualquer pessoa que chegar pra você dizer perguntar como é seu nome você diz meu nome é Babau Guimarães original ninguém jamais vai poder dizer que você é falso parabéns por ser original original ninguém vai te copiar maninho sem cópia não achei lindo esse perfeito Babau meu aniversário é dia 12 de junho viu meu aniversário é dia 12 de junho compre também pra mim aí dessa vez a gente pode ir até junto na loja pra o povo não ter essa crítica preto acabou com essa história que quem é falso é eu e você não preto eu só levanto as hipóteses você chegou pra mim ontem e disse preto você percebeu eu fiquei tão sem graça de falar que o sapato era falso aí ele chegou no quarto e disse sapato é falso minha gente não pode ser verdadeiro esse sapato é falso eu vou no shopping vamos levar ele eu preciso de uma segunda opinião tá chovendo granizo ó tava muito quente granizo é gelo né é gelo rapaz agora não tá chovendo não mas tava são paulo é assim toda hora né gente ai churvei bem sua limpeza ó limpa 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 essa cachorra é a arca inimiga do lucas olha ela fica doida não pode ver o uva se tu quer olha atrás dele olha ele tá aqui desça duvido desça vá desça ali a gente comprou bolsa pra camila ou isso podendo pegar uma dessas ô besteira ô besteira tá vendo tem uma nova pessoal disse tá tão fruta essa semana que a gente fala de marco eu não tô essa semana eu tô fruta eu mesmo passa já gente é uma semana fruta semana humilde uma semana fruta semana humilde bonitinha que é isso aqui e titinha entendeu essa nova nunca tenho visto não eu amo essa eu que dei por que a mulher gosta tanto de bolsa né gente tu sabe o que ele queria fazer amigo não pegar essa biquinha aqui amiga vou pegar a sua bolsa pra colocar lá no negócio das melhores tá e depois eu te dou outra eita mentira cara de pau Lucas é assim tem que pagar essa mania pô não é porque você é fofinho bochechudinho gostoso e é morder as pessoas tem que fazer tudo que você quer não rapaz eu quero que elas façam tudo olha o pessoal disse que a gente tá muito fútil essa semana viu não gente isso é uma besteirinha talvez se a pessoa vem pra São Paulo e diz falar que você tá fútil a gente tá lascado ainda morar aqui agora hein vamos ficar laicado sabe que é a minha vontade às vezes deixar você nu eu dei quando você me chuta deixar você nu jogar você ali na cama da ela fazer várias coisas com você entendeu você tem uma coisa que me chama eu tenho que ser essa pila hein sei lá cara de pau safadeza cachorrinha safada olha olha se eu souber que um livro comigo sem o coisão que porra viu eu me livre tá arrependido tem cara com a carinha de gente safada Lucas e você tem um medo tão grande sabe a ave maria de pegar o que é meu também cuidado a vida toda ele dizia cara você é cachorrona só tem valor quem cachorrona não de jeito nenhum valor na onde valor no canil entendeu graças a Deus ele não conseguiu viu mas foi por pouco não foi foi por pouco vou falar viu olha eu mereço um prêmio passado o que é que eu digo que você tava fazendo calha a boquinha agora é sério ela é pai ela tava com uma roupa linda preta você ficou me zoando ah não Lucas disse que ela ia malhar ela foi lá e trocou menina e a outra ela tava muito mais bonita eita ela tava muito mais eu vou botar e vocês vão falar que não vai bota pra gente ver é você que chega agora pra tear pra cima como fica bonito entrou pra cima foi deixa eu olhar fica bonito comida com a roupa que você fez ontem deixa eu olhar isso como é que tá cadê eu vou trocar tá de boa tá tipo assim bonito é de boa vai bota que você tava gente outra coisa que a gente nunca disse a vocês o Lucas tinha ganhado esse relógio esse Rolex aqui aí a gente achou que era falso também e deixou aqui e deixou aqui na casa do Otto eu nunca usei e aí e aí e aí disse Otto breve que a gente acha que é falso aí a gente tinha dado Otto e aí não vou deixar olha de longe porque as valer de perto o cara tem que pagar que essa mania de achar que tudo é falso viu eu vou colocar aqui jogar aqui agora diga aí veio com tudo pelo menos dá pra ver pela numeração dá pra ver pela numeração na numeração esse aqui olha será que você me daria olha aqui tem até o pino dá e bora não vem não tira da sua mão deixa pra lá deixa pra lá ele falou aquela época quer o que não a gente que deduziu tá aqui há meses ele falou vamos pegar pra você Otto é agora que a gente vai descobrir vai dar numeração deixa pra lá ele pesa ele pesa ou não você deu pro meu marido não, porque tu deu tá dado perdeu não, eu dei eu dei tua dado olha e ele é lindo, viu deixa eu olhar ele é lindo ele é lindo você não tem um desse não amor, cadê a desnotinha você vê com o certificado ela tá jogando o número na internet tá jogando na internet eu não tenho alguém já apareceu o Rolex seria o number ave maria amor, você ganhou o Rolex lindo esse é o meu ó, os seus pais é a mesma coisa preto cadê o peso desse? ó, a gente pensou isso do tênis do peso esse é mais leve mas é ele tá pesando esse agora esse foi o que eu dei e esse é o que você deu pro Otto preto, ele paga sua mania preto, se fora de alma eu deixei aqui já tenho certeza mas você deu com carinho o Otto não, dei com muito amor dei com muito amor vamos descobrir agora mais amigas por todos essas pessoas tão nos enganando a gente que achou que tava sendo enganado então faz o seguinte a gente vai levar na Rolex e leva o tênis na Prada pra ter uma opinião concreta pra ter uma opinião concreta a gente tá sem o que fazer mesmo né meu Deus tem que ver a roupa pro baile que a gente não tem ainda preto, eu acho que a Ju me deu um óculos falso também a Ju? a Ju é rica então, mas a Tamara Mayara viu a caixa e disse amiga, esse óculos é falso e a Tamara Mayara também disse que o sapato era falso é e eu dei até um óculos a ideia tem que pagar essa mania sabe o perfume de salto que eu ganhei que você deu a Andrea? já ouviu isso aqui depois a gente fez descobrir que era falso preto, quem tá dizendo isso a você? a Tamara Mayara e elas trabalham na perícia preto, pelo amor de Deus mas eu não ligou não pra isso o que importa é o amor olha você vai com um sapato de um outro, de outro ó, a roupa era essa a roupa tá mais bonita muito linda mas o sapato é de um outro, de outro? não, amiga eu tô decidindo amiga, o branco sem dúvida vamos no branco vamos no branco mas o crocs também tá bonito tá diferente eu não sou muito fã do crocs não não, mas o crocs esse tá diferente vá no crocs vá no branco não é diferente vá vou cadê? deixa eu olhar porque só a parte de baixo já tava bonita, né? ah não, você vai crescer, não foi? você vai me porra, é isso? cadê? tá chique agora eu acho que o sapato branco eu gosto de mais tênis você acha que é qual, ela? acho que é com esse blazer, acho que o tênis esse blazer, o crocs então bota o tênis deixa eu mostrar pra ele saber como você é safado vá deixa eu mostrar, vá deixa eu mostrar, vá vá, pega gente, ele guardou o chiclete num bolso, pô mas não era pra chupar depois, não e era pra fazer o que? não, o chiclete tava mole não, não, todo lugar eu acho chiclete seu esse chiclete tá mole, mole, ó aí eu fui achar que tava duro quando eu botei na boca desmanchou toda dito a chiclete ruim tirei peguei o plástico dele, enrolei e digo vou jogar no lixo jogou no bolso do short pra não jogar aqui na casa eu acho chiclete seu em cima da mesa do lado do banheiro e se você tem foliculite sabe se as beiras aqui, ó sabe as beiradas encardidinha sabe aquele pretume que não sai então o suvaco a ave maria eu eu carlinhos eu não curto o óleo tanto é que eu disse os meninos eu gostei do não pôr ele não que isso é interessante é uma coisa interessante pra vida mesmo eu gostei do desadorante e aí eu pedi pra eles reforçarem a fórmula do desadorante que eu comecei a usar e meu suvaco tá branquinho, branquinho que era era eu ficava com vergonha de botar o braço mas o óleo o rosa selvagem que o pessoal divulga muito por isso que vende tanto funciona mesmo limpa mesmo entendeu e inclusive é a última vez que eu vou divulgar o rosa selvagem hoje que eu disse aos meninos eu não me identifico com o óleo mas todo mundo que usou pelo contrário viciou, né tirou eu também não tenho muito foliculite meu negócio é o suvaco sabe o suvaco é aí eu disse não, aí opa sendo bem sincero com vocês eu disse porque eu gosto de divulgar uma coisa que eu gosto muito de usar mas tanto é o Lucas usa direto entendeu porque ele já tinha mais foliculite não, ele não tinha foliculite ele tinha mais as beiradinhas pretas também e pra ele funcionou e assim eu tenho uma amiga minha Mila a Ave Maria mudou a vida da menina esse creme esse rosa selvagem entendeu vá por mim então é a última vez que eu vou estar divulgando ele pra vocês agora eu pedi pra eles reforçarem do nunca vi não é possível fazer publicidade quando estão nos bastidores mas eu sou assim aí eu pedi pra eles reforçarem ainda mais o negócio pra deixar o suvaco branco que eu sei que é uma coisa que o pessoal gosta muito ter o suvaco todo organizadinho e aí eles estão fazendo mudei até o nome do produto pra você ter noção de tanto que eu gostei sim aí eu vou colocar o rosa selvagem pra vocês hoje daqui a pouco nos próximos stories o link então pra você que tem foliculite pra você que tem as beira preta cardida o joelho isso aqui essas dobrinhas aqui certo use use faça o teste vá por mim sendo bem sincera você usou o rosa selvagem? amigo eu não mas a Isabela a axila dela tava muito escura ela é super novinha e ela tá usando já clareou bastante não mentiu mas a filha dela a Isa tá usando e a Isa é tímida eu não vou chamar ela pra ser afetada e eles mandaram amiga que eu disse olha mandaram vários vou deixar e vende viu isso vê os produtos é muito bom até pra hidratar aí eu pagou o desodorante eu tô usando tá usando né meu suvaco tá outro vocês dá pra ver de que pra o que era ó tá clarinho meus seguidores sabem disso eles falavam muito ó isso aqui foi o desodorante só que aí eu disse a eles façam o desodorante e o nome do desodorante foi eu que escolhi e aí eu tipo é esse sim eu quero divulgar pra vocês muito agora pra vocês tem floriculite não sei o que eu não tenho essas coisas use o rosa selvagem então esse cupom aqui é carlinhos15 pode botar lá mas é sério porra sério mudou tem aqui ó ó eu queria os meus seguidores devem ter as fotos como era minha axila antes oxe é preta 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 e o desodorante olha diga o desodorante é mais prático né amigo porque ela tava passando aquele com algodãozinho eu não gosto muito do óleo mas o óleo a menina disse que funciona muito entendeu aí eu disse só eu deixei ele ganhado com isso aqui que eu poderia divulgar dois produtos eu disse não não quero não me dei um que eu tô usando de verdade que eu estou usando e eu tô gostando porque isso aqui eu não uso então eu sei que funciona eu indico mas tipo assim eu acho saco ficar divulgando a coisa que eu não uso entendeu aí o desodorante eu uso muda até o nome que vai estourar esse desodorante vai estourar no último grau porque se funcionou assim na minha cara preta só caceta imagina entendeu eu sinto sincera com vocês acredite se quiser e aqui você tá vendo ainda meio roxinho isso aqui ainda tá saindo viu porque o que era antes era bem muito mais muito mais o povo tá pedindo seu arroba então eu quero ir com o pé de galinha também o cabra falou tão bem do pé de galinha eu quero ir com o cabra também você vai botar o arroba dela tá pensando tá pensando Carol você quer mesmo você vai fazer o que desse arroba cara eu chorar muito eu acho que eu vou chorar muito se eu ganhar você quer mesmo é era o seu endereço influenciador ela tem 9 mil seguidores a gente aposta todos os dias todo dia mais do que outra ela é tímida né muito que é prima também é irmã da carol é o sonho dela essa influenciadora e aí tipo ela pede ajuda pra mim pra criar conteúdo fazer as coisas eu quero ali não olha um vídeo que você quiser eu te ajudo ela fala gostei não gostei é emoção fazendo vai ter que marcar sua prima e eu gostei demais dela gente vamos no do caro o caro vai marcar a carol aí a gente vai vendo qual é o desempenho dela entendeu é querida amigo porque tá todo mundo comentando que tá muito mais gostoso te assistir de novo voltaram a te assistir é mas é isso que eu não entendo o que é que foi que mudou porque tá todo mundo falando isso eu tava tão ruim assim você é amigo você mudou muito gente muito 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 porque antes todo mundo me perguntava como que é o carlinhos ah porque ele é engraçado mas eu fico assim aí parece que tem a cara fechada isso e aquilo hoje em dia você consegue transmitir mais do que depois de algum tempo quem convive com você sabe que você é assim mas leva um tempo sim leva um tempinho entendeu mas hoje em dia você já tá mostrando isso de cara quem você é realmente você volta a ficar leve é eu acho que eu desarmei né é eu acho que eu desarmei e eu acho que essa coisa de dar uma afastada um pouco do conteúdo com personagens e os problemas que que tudo isso traz pra mim sabe eu acho que eu precisava ficar mais comigo mesmo e tipo assim com o Lucas com a mãe sabe com as pessoas que não me trouxessem tanto problema eu amo muito gravar com pessoas muito tipo assim mas não tava valendo tanto a pena sabe eu digo assim cara são tantos anos gravando e ajudando as pessoas deixando elas grandes crescendo fazendo o povo ganhar dinheiro eu não sou sócio delas e ainda ter que vir tanta ainda ter que pegar esse lado ruim sabe ligar não merece isso não não e de fato assim porque você não é uma agência mas era como se fosse era uma responsabilidade como se fosse você nunca cobrou um real de ninguém tem nada você sempre dividiu e aí eu acho que chegou um momento que você é muito legal que você mostra as pessoas mas chegou um momento de eu cuidar mais de mim que cobrava muito de ter que descobrir novas pessoas e tava deixando você de lado sendo que assim que todo mundo ama mesmo poxa quando você tá com o Lucas e principalmente nessa fase agora é uma energia tão gostosa seus pais são demais sabe eu também sentindo não sei diferente não que não vai ter né tipo personagem vai ter casa da barra sempre vai ter uma vez ou outra mas não vai ser mais com tanta frequência como antes eu tô vivendo mais a minha vida qualquer lugar que eu chego e eu faço conteúdo bom o povo gosta tô muito ansioso pra essa casa de São Paulo também sabe e é isso eu tô muito feliz que eles tão me apoiando muito viu eu te comparo amigo eu sempre falo pra todo mundo pra mim ele é o Silvio Santos da internet ah meu Deus verdade aquele filme o rei do show também eu acho que é você total é meu filme predireto talentos é a tua cara primeiro que você assistiu então eu acho que eu precisava agora me encontrar tá bem comigo pra descobrir novas pessoas e aprender a separar muito bem olha os seus problemas são seus problemas venha pra casa se quiser que eu lhe ajude aqui a crescer você ganha seu dinheiro mas eu não quero mais entrar na sua vida dessa forma não entendeu porque senão eu tenho um monte de mil vidas em mim e no final eu fico ruim da história com problemas senão você é um nem Deus mas graças a Deus Deus tem abençoado sangue de Cristo na frente gente olha o que aconteceu aqui peraí peraí lembro do Davi Luiz meu vizinho jogou um falso na cara do Cauã assim no grupo dos amigos como foi que ele disse vá amizade verdadeira é aquela que não se abandona aí eu já tu sempre dizia não se esqueçam de nós mas você que se esqueceu de nós esse é o verdadeiro Cauã passada aí eu respondi eu nunca nunca mesmo vou me esquecer de vocês até porque vocês fizeram parte de um momento que eu evoluí muito e vocês fizeram parte dessa evolução vocês não foram só meus amigos vocês fizeram parte da minha vida se eu escrevesse um diário sobre mim teria um capítulo dedicado a vocês gente e depois disso ele disse o que? então pelo menos responda a nós não fique deixando nós no vácuo meu Deus como ele é desaforado o Davi Luiz aí eu vou responder ele me deixou também responda também vida sofrida ele me mandou gente que trita no grupo do aqui da Dani que é irmã dele né não é sim hoje ainda nem tava lá mas a gente chorando é fofo mas eu vou fazer uma coisa você viu cara meu Deus quando eu chegar lá empendendo eu vou saber de tudo isso gente o Davi Luiz tá vendo Davi Luiz nunca me enganou quem tá certo nessa história você ou ele? assim não entendo parte dele mas a questão é que ah não eles me mandaram uma história pra mim de mim olha você marcou a Carol e aí qual foi a reação? ela chorou muito você chorou Carol? chorei por quê? porque sempre foi um sonho pra mim essa influência digital caramba e o povo tá seguindo? eu tô seguindo é mesmo? acho que é um dos arroba meus que mais valorizou uau muito bem vou ficar observando viu Carol vou ficar observando o espermatozoide de vocês aqui ó perdido fala a verdade esse teu é muito estiloso né cara eu errei ontem mas hoje eu acertei olha aí olha pra isso cara esse é meu predileto ó o Lulu também tá lindo hoje cadê? vira aí viu cadê? cadê Pinho? vira aí não hoje tem que fazer se maquiar pra ficar bonito gente é que você é outra coisa né tio isso é muito pior não tá muito bem todo mundo falou cagar melhor a crocs sabia? pois é né então vai na crocs isso aí todo mundo já usa não o Lucas é vou dar a crocs e aí pro jantar eu vou dar a botinha é isso aí boa já tô feliz por quê? porque eu já tenho hater que tu é famoso já tem hater? já então dizendo o que de você? ai deixa de ser mimado deixa de ser chato é mesmo? é é filho então bem vindo à fama você sabe lidar bem com críticas? o quê? você sabe lidar bem com críticas? tá aprendendo você é o dono delas né querido? exatamente elas que tem que saber lidar comigo meu Deus dê a bolinha aqui meu Deus dê a bolinha dê a bolinha tenho medo desse cachorro